Por que vulcões entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 d.C. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculânio. Para a época, a explicação era clara. Vulcanos, Deus, o fogo estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele, há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas. Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra. Quando uma placa tectônica empurra a outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, o vulcão entra em erupção. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Obrigado.